Coloca a foto da Ariane aqui, por favor. Ariane é uma menina que foi morta a tiros justamente na casa onde vivia com o irmão, o Marco Antônio, de 55 anos. O rapaz estava armado com um revólver e uma faca, ele invadiu a casa da Ariane, pulou o muro e foi direto para o quarto onde estava a Ariane e a matou, aqui na região de Campinas, no interior de São Paulo. Depois de cometer o crime, o Marco Antônio ainda continuou a sua saga. Quer ver? Dá a imagem, por favor. Me dá a informação aqui, Zama. Esse é o assassino, não é? Ele foi filmado, isso não foi no dia do crime, ou foi? Isso foi dias antes. Dias antes do crime, ele já tinha tentado pular o muro. Ele já estava predisposto a invadir a casa para matar essa jovem, essa menina com a vida inteira pela frente, Brasil. Você não tem que pegar nada! Some! Some! Põe desde o início, por favor, esse vídeo aí. Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir o que que acontece. Abre o áudio. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Eu estou gravando ele. Você está gravando? Vai! Entendeu? Vai! Eu vou acabar com a sua vida. Está entendendo? Vai! Você não tem que pegar nada! Some! Some! Você não tem que pegar nada! Meu Deus! Não é nada seu mais! Entendeu? Se você quiser bem esperar aqui para você lidar com o homem, você vai esperar! Seu... E aí ele vai embora! Eu vou matar você! E você entra na minha casa! Você está gravando na sua casa! Está entendendo? Aí, ó, parou. Frisou a imagem, frisou a imagem, frisou a imagem. Isso foi dias antes do crime. Ele já tinha sido filmado tentando invadir o local. Agora, um detalhe importante, ele é rejeitado por ela na briga aí, dita pelos dois. Ele não... Ele tentou ter acesso, parece, a alguns objetos dele dentro da casa, não é isso? Parece que sim, Bate. E ela não devolveu. E aí, ele volta... Com uma faca, com uma arma e mata a menina na frente do irmão dela de 55 anos. Meu Deus do céu, gente! Ela morava sozinha com esse rapaz. Quem é que está lá, por favor? Quem é que fez a reportagem? Vamos ver, vamos ver, Tiago. Ai, amiga, ele é outro também. Ontem ele veio aqui em casa e me deu um murro na minha cara. Acredita? Falou que eu estava... Com um monte de macho e tal. O relato é de Ariane Aparecida de Oliveira, uma semana atrás. E aí, eu preciso sair daqui dessa casa o mais rápido possível. Não houve tempo. Marco Antônio de Souza, de 55 anos, foi mais rápido. E interrompeu para sempre o destino da jovem. Era uma menina com sonhos. Ela tinha acabado de tirar a carteira dela de motorista. Ela sempre teve o sonho de ter seu próprio carro. Tanto é que ela alugava um carro. E ela tinha vontade, sim, de conhecer o mundo que ela mesma falava. Ariane foi morta a tiros dentro da casa onde vivia com o irmão de consideração, no Jardim do Trevo, em Campinas. Marco chegou aqui decidido a dar cabo da vida de Ariane. Armado com uma faca, primeiro forçou o portão. Não conseguiu arrombar. Ele então escalou e pulou o muro. Lá dentro, foi direto até o quarto onde a vítima estava. Como ele segurava uma faca, o irmão de consideração de Ariane foi por trás dele para segurar o homem. Só que num determinado momento, Marco sacou uma pistola. O irmão largou ele imediatamente. E foi aí então que Marco atirou contra Ariane. Eu estava na cozinha, meu marido na sala. Ele ouviu os gritos e chamando meu nome. Aí ele falou, Ione, estão te chamando. Eu saí no quintal, ouvi os gritos e já imediatamente já ouvi os tiros. Eu pedi para o meu marido, abaixe, que atira. Após o crime, o homem atirou em si mesmo. Ele foi levado para o hospital Mariugatti, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. A morte dele foi confirmada durante a madrugada. Ele não aparentava que ele era uma pessoa assim, violenta, que ele ia poder ter matado ela, que ele ia poder matar ela e ter feito isso. Realmente foi um baque, né? A gente ficou chocado, todo mundo, porque realmente a gente não esperava que ele ia fazer isso, porque ele mostrava tanto que ele amava ela para as pessoas, né? Ariane perdeu os pais muito jovem, quando tinha aproximadamente 12 anos. Foi quando conheceu o vigilante Marco Antônio, que passou a se relacionar amorosamente com a garota. Relatos de um passado recente apontam para um histórico de deslizes morais e éticos por parte do vigilante. Ele acabou se aproveitando da fragilidade dela e como de outras meninas, né? Que vários outros depoimentos dão conta que ele gostava mesmo de se relacionar com meninas mais novas, de 12, 13 anos, que era o fetiche dele, né? No tempo que ficaram juntos, Ariane sempre deixava claro que a relação dos dois era casual, nada sério. Ambos tinham liberdade. Marco sempre aceitou essa condição. Tudo mudou quando Ariane decidiu colocar um ponto final na história dos dois. Marco não aceitou. Isso porque, possivelmente, a jovem estaria ingressando em um possível novo relacionamento. Marco, então, veio até aqui e deu um recado. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando para você? Eu estou gravando ele. Você está gravando? Ô, vai! Entendeu? Vai! Eu vou acabar com a sua vida. Você está entendendo? Eu pego você também, viu? Eu vim pegar... Vai! Você não tem que pegar nada! Some! Some! Você não tem que pegar nada! Nada! Não é nada seu mais! Entendeu? Se você quiser bem esperar aqui para você lidar com o homem, você vai esperar. Eu vou matar você! E você esperar bem lá na sua casa! Ele estava aparecendo na casa, estava ameaçando. E todo mundo sabia disso, que tanto é que ela postou nas suas redes sociais, que se acontecesse alguma coisa com ela, a gente já poderia saber quem foi, que no caso, o Marcos. A amiga de Ariane revela que alguém pode ter feito a cabeça de Marco para que ele cometesse o crime. Seria uma ex-amiga de Ariane que estaria se envolvendo com o Marco. Após o feminicídio, a polícia isolou a frente da casa. Atrás da janela do quarto aberta é o lugar onde os sonhos foram mortos. Peritos coletaram provas e apreenderam uma faca e uma pistola, com numeração e cheia de munições. O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas, que apesar da morte do autor, vai investigar para saber se de fato mais alguém esteve envolvido na trama. Esse caso já era uma carta marcada a essa menina. Isso daí já estava previsto do que aconteceria, né? Verdade, Bate. As informações, do jeito que a gente acompanha a reportagem, era como se fosse a crônica de uma tragédia anunciada, né, Bate? Que tristeza, gente. Que tristeza. Podia ter sido diferente, né?